Você está tendo muitas dores pelo corpo? Está preocupado porque não sabe de onde vem essas dores, qual a causa dessas dores? Então preste atenção nesse vídeo. Nós vamos falar aqui sobre dores musculares, aquelas não relacionadas aos exercícios. Dores musculares são bastante comuns. O meu objetivo aqui nesse vídeo é fazer você entender um pouco mais dessas dores musculares que não são relacionadas ao exercício. Nós não vamos falar sobre dores articulares, dores nas juntas. Nós vamos falar sobre as dores em músculos, em vários grupos musculares distribuídos pelo corpo. Se é isso que está acontecendo, o que você deve prestar atenção antes de ir ao médico? Importante saber qual a localização dessa dor. Essa dor é uma dor generalizada, está pegando o corpo inteiro, ou é uma dor mais localizada em alguns grupos musculares? Para facilitar, eu vou dividir em dois grandes grupos. As dores generalizadas pelo corpo todo e as dores mais localizadas em alguns grupos musculares relacionados. Inicialmente, falando das dores difusas, as dores que acometem o corpo inteiro. Se você tem dores pelo corpo todo, algumas informações são importantes para a gente prestar atenção antes de ir ao médico para poder dar as melhores informações possíveis. Primeiro, será que você está com uma doença infecciosa? Várias doenças infecciosas levam a dores generalizadas como sintomas, fazem parte dos sintomas. Exemplo clássico é a gripe. Então, as gripes por qualquer tipo de vírus da gripe, H1N1 ou outros tipos de vírus, dão dores pelo corpo inteiro. E as dores são muitas vezes musculares, às vezes também articulares. Outro grupo de doenças virais que a gente tem que prestar atenção são doenças virais que estão muito prevalentes no Brasil atualmente, que são a dengue, a zika e a chikungunya. Dores musculares são sintomas muito frequentes nessas doenças. É claro que junto com outras coisas, como febre, dor de cabeça, eventualmente alterações em olhos, alterações em pele, também pode acontecer. Uma segunda coisa que a gente deve prestar atenção é se essas dores apareceram junto com o uso de alguma medicação. Alguns remédios, e em especial os remédios que a gente usa para baixar colesterol, para baixar triglicérides, podem ter como efeito colateral dores musculares. Então, se você está tomando uma droga tipo simvastatina, atorvastatina ou rosovastatina, qualquer uma das chamadas estatinas, é interessante você comunicar ao seu médico se apareceram dores pelo corpo. Um outro ponto que a gente vai ter que prestar atenção é se essas dores que você sente são dores que você sente já há muito tempo, e se há, junto com essas dores, alguns outros sintomas que nos chamam a atenção. Isso vai fazer a gente pensar numa doença chamada fibromialgia, ou a síndrome da dor crônica. A fibromialgia é uma doença que se caracteriza pelo fato de, além de ter dores de média intensidade, ou até de forte intensidade pelo corpo, você tem outros sintomas, como por exemplo, cansaço, fadiga, sintomas depressivos, do tipo falta de vontade de fazer as coisas, tristeza, importante. Além disso, a fibromialgia pode estar junto com outras doenças que são chamadas de doenças funcionais, doenças onde nós temos sintomas muito importantes, mas não temos alterações anatômicas que justifiquem essas doenças. Como por exemplo, a cefaleia tensional crônica, a síndrome do intestino irritável, onde a pessoa tem um intestino que funciona de maneira errática, junto com dores abdominais, e que os exames habitualmente são normais. O diagnóstico de fibromialgia pode, às vezes, demorar alguns meses para ser feito, porque as manifestações não são muito características, os sintomas não são muito característicos, a não ser a presença de dor. E a pessoa acaba procurando vários médicos com dores pelo corpo, faz vários exames, e esses exames acabam não mostrando nada, que é uma das características da fibromialgia. Os exames são absolutamente normais, quer sejam exames de laboratório, quer sejam exames de imagem, tipo raio-x, ultrassom, etc. O diagnóstico de fibromialgia é feito pelas características clínicas que o paciente apresenta, que são as dores generalizadas em vários grupos musculares, associadas a esses outros sintomas, como, por exemplo, fadiga, cansaço, falta de vontade de fazer as suas atividades, etc. Essas dores musculares também podem ser localizadas, podem ser mais afeitas a alguns grupos musculares. Uma das principais causas de dores localizadas em algum segmento do corpo são as dores causadas pelas lesões de esforço repetitivo ou pelas doenças osteoarticulares relacionadas ao trabalho. Uma coisa importante para a gente lembrar hoje é o uso bastante difundido dos smartphones, onde a gente fica com movimentos repetitivos de dedos e isso pode causar uma lesão de esforço repetitivo, causar uma tendinite nessa região que vai causar dor. Esses movimentos repetidos podem causar uma reação inflamatória dentro dos músculos, ligamentos, articulações, que vai levar a dor em determinada região. Isso acontece com algumas profissões, como, por exemplo, costureiros, cozinheiros, pessoas que fazem o mesmo esforço, da mesma forma, repetidamente. Uma outra causa de dor localizada muito importante é a chamada dor miofacial. A dor miofacial tem como característica o acometimento de dor em um determinado grupo muscular e essa dor irradia, ou seja, a mesma dor percorre o membro e vai até a extremidade do membro, por exemplo. Essa irradiação é bastante interessante na hora que o médico está fazendo o diagnóstico, porque existem pontos chamados pontos gatilho que estão dentro do músculo. A gente pode ter, às vezes, algumas regiões um pouco mais endurecidas, que são chamadas de bandas dolorosas, e que quando a gente pressiona essa banda, eu tenho um ponto gatilho, ou seja, a dor que o paciente sente se reproduz, ou seja, ele sente a mesma dor da hora que eu pressiono ali e com a mesma irradiação. Se ela vai para o braço, vai para o braço. Se é uma dor nas costas, é uma dor que vai descer para a perna. Então tem a mesma irradiação que o paciente conta para a gente, eu consigo ver na hora de examinar. As dores musculares podem ser confundidas com outros tipos de dor. Por isso é muito importante você procurar um médico para fazer o diagnóstico adequado. Eventualmente, as dores articulares, as dores de tendão, as dores de ligamentos, podem se confundir com dores musculares. E o diagnóstico adequado é muito importante. Quem é o profissional indicado para você procurar? Você pode procurar um clínico geral, você pode procurar um reumatologista, fisiatra, ortopedista, que são médicos capazes de fazer esse diagnóstico para você. Este é o objetivo do canal Doutor Ajuda. Você, estando mais bem informado dos seus sintomas, vai poder auxiliar o seu médico no momento de fazer o diagnóstico adequado. O diagnóstico adequado da fibromialgia e da dor miofacial é muito importante, porque o tratamento dessas doenças não é um tratamento exclusivamente medicamentoso. Aliás, o medicamento é uma pequena parte do tratamento. Muito importante é o tratamento multiprofissional, com fisioterapeutas, educadores físicos, psicólogos, vários profissionais participando desse time de tratamento. Você está gostando do canal Doutor Ajuda? Então se inscreva no canal, deixe seus comentários e curta os vídeos. E principalmente, não esqueça de compartilhar com seus amigos e familiares.